Pelo menos 1.200 baianas discutiram sobre o enfrentamento às desigualdades entre homens e mulheres na terceira conferência estadual de políticas públicas para mulheres. O evento é resultado de mais de 250 conferências municipais e 18 territoriais. A questão da violência doméstica, ela ficava muito no âmbito familiar. E a partir das políticas e dos debates, da mobilização dos movimentos sociais, esse tema sai das quatro paredes e ele começa a perpassar por vários espaços para que se busque alternativas e possibilidades para o fim da violência contra a mulher. Representantes de diversos municípios participaram do encontro. Os assuntos discutidos no evento vão servir para a construção do terceiro plano estadual de políticas para as mulheres, a ser executado nos próximos anos. Além disso, o evento é uma preparação para a conferência nacional que vai ser realizada de 12 a 15 de dezembro em Brasília. Nós precisamos criar mais equipamentos que protejam nossas mulheres, criar mais organismos que debatam, que formulem, que acompanhem as políticas públicas para as mulheres. E, sobretudo, a gente precisa também incluir essas mulheres para fazer com que as mulheres, de fato, tenham a sua autonomia política, econômica, social. Tchau. Obrigado.